Você tem andado triste, nem parece aquele irmão. Que o olhar sempre sorria, ao falar da salvação. Seu sorriso ficou triste, mal conheço a sua voz. Você anda tão distante, nem parece um de nós. O inimigo quer calar a sua voz, colocando medo no seu coração. Tira do seu rosto o brilho do amor, porque ele foi e é um perdedor. O inimigo quer roubar a sua fé, faz de tudo pra você não conseguir. Ele sabe que roubando a sua fé, é o primeiro passo pra te destruir. Mas a igreja nunca vai parar de orar por você e por quem estiver assim. Cristo pega o abatido que caiu, levanta e faz um crente vencedor. O crente é vencedor, é mais que vencedor. O crente é vencedor, porque corre em suas veias o sangue do Senhor. Todo crente passa prova, já gemeu, já sentiu dor. Que atire a primeira pedra, o crente que não pecou. O inimigo quer calar a sua voz, colocando medo no seu coração. Tira do seu rosto o brilho do amor, porque ele foi e é um perdedor. O inimigo quer roubar a sua fé, faz de tudo pra você não conseguir. Ele sabe que roubando a sua fé, é o primeiro passo pra te destruir. Mas a igreja nunca vai parar de orar por você e por quem estiver assim. Cristo pega o abatido que caiu, levanta e faz um crente vencedor. O crente é vencedor, é mais que vencedor. O crente é vencedor, o crente é vencedor. O crente é vencedor, porque corre em suas veias o sangue do Senhor. O inimigo quer calar a sua voz, colocando medo no seu coração. Tira do seu rosto o brilho do amor, porque ele foi e é um perdedor. O inimigo quer roubar a sua fé, faz de tudo pra você não conseguir. Ele sabe que roubando a sua fé, é o primeiro passo pra te destruir. Mas a igreja nunca vai parar de orar por você e por quem estiver assim. Cristo pega o abatido que caiu, levanta e faz um crente vencedor. O crente é vencedor, é mais que vencedor. O crente é vencedor, é vencedor. O crente é vencedor, porque corre em suas veias o sangue do Senhor. O crente é vencedor. O crente é vencedor, é vencedor. O crente é vencedor, porque corre em suas veias o sangue do Senhor. O crente é vencedor. O crente é vencedor, porque corre em suas veias o sangue do Senhor. Legenda Adriana Zanotto